Bom dia, meus amigos. 1º de julho de 2020. Que alegria poder estar aqui hoje, iniciar este segundo semestre com uma nova forma de pensar, com um novo jeito de sentir, com uma nova possibilidade de agir na nossa existência. Sabemos que estamos atravessando um período não muito fácil da nossa oportunidade de existir neste planeta, neste momento. Mas nós podemos olhar para o nosso momento e analisarmos, ou ficar apegado no primeiro semestre, chorando por tudo aquilo que eu não tive a oportunidade de realizar e concretizar, ou vou observar cada um destes obstáculos como oportunidades que surgem para destravar as novas chances de existir neste momento. Agora, às 7h40 da manhã, abrindo a janela, nós temos a certeza absoluta de que existe um sol lá fora, que brilha com harmonia, com equilíbrio. Eu quero aproveitar esta chance para iniciar este segundo semestre da minha existência. E você, como vai iniciar o seu segundo semestre? Pense! É grátis! 1 minuto de psicoterapia transpessoal com Victor Lossaco.